Eu tô mentindo? Não, é isso aí. Agora vamos lá. Vamos ao que interessa. Quem é que senta aqui nessa poltrona aqui? Aqui quem senta é o atirador. É o atirador da Ponto 50. O acesso pra Ponto 50 é aqui, né? Isso. Fica lá em cima. E aqui ele tem o acesso. Claro, a tampa vocês tiraram, mas essa tampa aqui, ela vai aqui no motor, né? Ela fica no motor. Aí aqui nesse espacinho vai quem? O motorista. Esse vai o motorista. Aí vai o motorista. Vai o motorista. Então lembra disso aqui. Esses são os manchos, ó. Isso. Não é isso? Você puxa de um lado, vai pra um lado. Você puxa do outro, vai pro outro. Ali muda as marchas, ó. Né? É isso aqui. Muda a marcha. Aqui tem um botão que eu sei que liga. Não lembro qual que é mais. Isso, é o amarelo. É o amarelo? É o amarelo na esquerda, é isso. É. Sim, senhor. Era isso daí, ó. Cara, periscópio. Olha os periscópios ali, né? É os periscópios aqui, ó. Cara, eu lembro de tudo isso. É um sufoco. É um barulhão aqui dentro. É um barulhão. Bom, aí tá lá, então, o motorista. Aqui tá o atirador. Aqui o comandante GC. Ah, o comandante GC, que é o sargento, ele senta aqui. E de um lado e do outro ficam os combatentes, os soldados. Isso, isso. Ficam os soldados ali. Completando o grupo de combate. GC. É o GC. Nove. São nove, não é isso? Nove, mas aí acrescenta mais o atirador de ponto cinquenta e mais o motorista. Então vai dar onze. Onze no total é a quantidade de militares. E vamos subir aqui agora essa rampa aqui. Acho legal também, ó. Aqui a escotilha, né? Olha a escotilha, a visão que tem aqui, ó. Porque tem momento que o combatente fica aqui também, em cima aqui, ó. Apontando o fuzil aqui, não é isso, ó? Geralmente em área verde. Em área verde, né? Área verde que é a área amiga, né? Isso. Área amiga. Vamos falar aqui que é a área verde. E aqui o cara tá aqui. Aqui em cima também, se ele quiser, ele vem até aqui em cima, né? Isso. Aqui em cima gira a trezentos e sessenta. Onde vai a ponto cinquenta. Show de bola. E aqui tem essa porta, mas tem essa rampa também que ela baixa, né? Ela baixa. No outro M-103 ali dá pra ver que tá... Ah, tá baixado. Depois nós vamos lá. No outro cemitério aqui, ó. Tá baixado. Tem uma tropinha ali. A gente vai dar uma olhada. Show de bola, o Arthur Souza. Você é de carreira ou é temporário? Temporário. Temporário. Que quantos anos você já tá aqui no quartel? Cinco anos. Cinco anos. Já faltam só três pra você ir embora, hein? Só três. Você foi soldado, serviço militar obrigatório. Aí no outro ano, no mesmo ano, você fez o curso de cabo ou não? Não, fiz o... já como soldado antigo, fiz o CFC. Aí no outro ano você tava como soldado antigo, fez o CFC. Depois fui promovido e fiz o CFC. No mesmo ano. No mesmo ano, você já foi promovido a cabo e abriu vaga pro curso de sargento temporário. Aí você já abraçou. Abraçou. Fez o curso. O curso foi aqui mesmo ou foi outro? Foi aqui mesmo. Aqui mesmo. Quarto Bill. Antigo Quarto Bill. Antigo Quarto Bill. Aí terminou o curso de sargento temporário. 2021. Foi promovido. Você já tava com... Já ia por três anos de exército. Como sargento. Aí, então, aí continua como sargento até agora. E aí, vocês são promovidos a segundo sargento? Não. Não é promovido? Só até oito anos. Só até oito anos e vai ficar como terceiro sargento? Isso, como terceiro sargento. Em infantaria? Em infantaria. Show de bola. E a sua função aqui no quartel atualmente? Qual que é? Atualmente sou da terceira sessão. Ah, você trabalha na parte que monta todas as operações, né? Todas as operações da terceira sessão. Show de bola. Isso aí. Parabéns. Obrigado aí pelas explicações aí do M113. Nessas comemorações aí do centenário do quartel. E tá vendo? Você tá participando de um fato histórico, né? Cem anos. Não é fácil em quartel chegar a cem anos. Mas é isso aí. Vamos lá. Obrigado, hein? Aço, capitão. Aço.